Olá galera, bom dia! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tulipa Tá aqui um pouquinho de madeira Vamos começar O primeiro passo é fazer isso aqui Agora vamos fechar isso aqui Porque ela é mais Afinada Agora vamos fechar isso aqui Segundo passo é fazer as nevuras aqui Uma folha A tulipa tem 5 Como vocês viram no vídeo anterior A flor tem uma estrela com 5 aqui E tem umas pétalas em cima A tulipa só tem Nem tem a flor aqui E tem 5 pétalas Então eu vou fazer 3 aqui E 2 dentro Ó Termina aqui ó E aí 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 Agora eu vou passar o disco fino A lixa A lixa Com disco 80 Que é essa aqui ó Mais fino A que eu passei Que eu faço é essa aqui Número 24 E a próxima E a próxima é essa aqui ó 80 Para dar um acabamento Ficar mais fácil na hora de lixar E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela só tem cinco. Vou começar aqui. É uma dentro da outra. Essa aqui eu cortei aqui, ó. Essa vai ser a de dentro, essa vai ser a de fora. Essa técnica que eu faço com a lixadeira, ela é muito adiantar-se visse, né? Ó, é o mesmo caso que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um corte aqui e a outra vem pra dentro, tá vendo? Ó. Essa é a última e essa aqui é a outra. Ó, vou fazer ela agora. Facinho de fazer. Agora eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Dá a profundidade aqui. Ó. Fazer aqui como ela vai ficar uma dentro da outra. Essa é a última pétala que nasceu na tulipa. Ela já tá armada a tulipa. Já tá feita aqui, né? Agora vamos só profundizar aqui, ó. Ó, tá a profundidade nela. A faca tem que tá bem amolada. Vocês podem fazer também com estilete. O estilete é muito bom pra ferro de artesanato. Não é igual uma faca dessa. Todo artesão que se preza tem que ter uma faca, né? E o artesão tá assim, um danado, das suas facas. Não deixa ninguém pegar. Quando alguém pega, já tem a impressão que parece que cegou a faca. O corte já muda, hein? Não sei o que que é. Mas o cabra já nota que... Quando alguém pega nas facas da pessoa, a pessoa conhece. Ou cego, ou não sei o que é que acontece. Que a pessoa fica logo... Olha. Tá feita sua tulipa, né? Vou tapar esses buraquinhos depois. Mas é isso aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Você faz com três, com quatro, com cinco. Vídeo rapidinho. E com... Com o objetivo que é fazer a tulipa, né? Valeu, galera. Vamos se inscrever no canal. O canal aqui é Márcio Greco e artesão. Márcio Greco e artesão. Não é mais o cupim elétrico. Cupim elétrico que eu perdi a senha. Tô começando do zero. Vamos ajudar aí. Artesão paraibano. Márcio Greco e artesão. Valeu, galera. Vamos deixar seu like. Vamos curtir. Pode perguntar que eu vou responder. Valeu, tenha um bom dia. Fique com Deus.